O curso é oferecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Está sendo realizado no primeiro Centro de Conciliação e Solução de Conflitos, que funciona no Núcleo de Prática Jurídica da FAI. 20 acadêmicos de Direito estão participando do segundo curso de Formação de Conciliadores. Esse curso é muito interessante, ainda mais pela forma que ele está sendo composto. Esse primeiro contato, essa turma que eu fui convidada para fazer aqui, em Caxias, a maior parte dos alunos são realmente alunos da própria faculdade, entre o sétimo e oitavo período, e eu acho que isso é uma grande oportunidade para modificar essa cultura litigiosa. Beatriz Lima, acadêmica do sétimo período de Direito da FAI, fala da satisfação de ter sido selecionada para participar do curso e da importância do mesmo para a sua formação. É uma oportunidade de inarrável apoio da instituição para conosco. É um curso que, se fosse para ser pago, seria um curso de um custo muito alto. E os novos métodos, o próprio novo Código Processo Civil, que entrou em vigor agora este mês, ele disponibiliza intensamente essa questão da conciliação e da mediação para a resolução de alguns conflitos. Então, é uma oportunidade imensa, uma oportunidade maravilhosa que eu, assim como os demais, estamos aproveitando de maneira intensa. O curso terá duração de 100 horas-aulas, sendo 40 na teoria e 60 horas práticas, uma espécie de estágio supervisionado. Na realidade, o curso, ele comporta duas fases, que é a fase teórica e o estágio supervisionado. Na fase teórica, são 40 horas. Esse formato é um formato construído pelo próprio Conselho Nacional de Justiça e eles vão fazer um estágio supervisionado de 60 horas dentro aqui do próprio SEJUSC, com a supervisão da doutora Andresa, e eles vão iniciar a fazer as conciliações, mas tem um estágio, né? Vão começar observando, depois vão fazer conciliação em conjunto, supervisionados, e depois vão fazer conciliações. Bruna explica ainda que a conciliação veio para ajudar a justiça e que é sempre viável para resolver mais rápido um conflito. Que a conciliação, a mediação, ela não vem para substituir o Poder Judiciário. Pelo contrário, ela vem para trazer mais formas, formas adequadas de resolver determinados tipos de conflito. O que é isso? Na realidade, o Poder Judiciário hoje está trabalhando com um sistema de múltiplas portas. Significa dizer que para cada tipo de conflito, há um tratamento mais adequado. E para a futura conciliadora Beatriz, o aprendizado vai ajudar tanto nas conciliações judiciais, quanto no seu cotidiano familiar. Aprendendo, adquirindo novas experiências, adquirindo novos conhecimentos, novos conteúdos. E é isso que a gente leva tanto para a nossa formação acadêmica, como também para a nossa formação pessoal. Porque um curso desse, ele não disponibiliza apenas conhecimentos jurídicos, conhecimentos acadêmicos, ele disponibiliza conhecimentos para a própria vida, né? Porque conflitos, resolução de conflitos, a conciliação, ela não está presente apenas no Judiciário. Ela está presente em todo o nosso cotidiano. A todo momento você precisa resolver, você precisa saber conversar. Então, a gente está presente no nosso cotidiano. O curso está sendo ministrado por três instrutores. Dois deles, professores da Faculdade do Vale do Itapecuru, treinados para ministrar o curso. Mas o interessante é a forma como tem sido realizada. A gente preza pela qualidade. Então, a gente faz todo o acompanhamento. O CNJ disponibiliza todos os materiais. E os instrutores, no caso, vão fazer os acompanhamentos. Relatório, reuniões. Então, as formações, elas vêm demonstrando resultado bastante positivo.